Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do BRB, Petrobras. O BRB lança mais um cartão agora sem anuidade para sempre, Petrobras Internacional Visa Gold. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, meus amigos, chegou o novo cartão do BRB, o Visa Gold Petrobras. É um cartão internacional, esse cartão que você está vendo aqui, eu achei até bonitinho, né, comparado ao do Banco do Brasil. Inclusive eu tenho ele, né, o cartão Petrobras do Banco do Brasil, eu preferi o do, esse verdinho aí, no caso, o do BRB. Apesar que eu prefiro o cartão na horizontal do que na vertical, mas eu achei bonitinho esse cartão. Vamos dar uma olhadinha nos benefícios que ele tem? Bem, o cartão, vocês estão vendo aí que tem o nome Banco, BRB, Petrobras Premia, Visa Gold, né, Visa Gold e a nota da imprensa, né. Vamos dar uma olhadinha nas primeiras informações que a imprensa mandou, parceria, parceria entre o Banco e o Vibra. Energia entrega produto único para clientes que desejam mais segurança, benefício e comodidade. Em mais uma ação para garantir as melhores experiências aos clientes e ampliar seu portfólio de cartões, o Banco BRB, em conjunto com a Visa, lança o cartão BRB Petrobras Premia, né. O anúncio ocorre em antecipação ao evento Vai de Vibra, organizado pela Vibra Energia, que será realizado amanhã, quinta-feira, dia 28 a 29 de fevereiro de 2024, no Rio de Janeiro. E que vai reunir empresários, franqueados e entusiastas dos setores de combustíveis e de energia, né. Estamos trabalhando permanentemente para garantir as melhores ofertas de produtos e serviços aos nossos clientes. O cartão Petrobras Premia chega para reforçar o nosso portfólio, seguimos comprometidos em expandir nossas soluções financeiras e nossa presença para mais diversos, importantes segmentos da sociedade. Afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, né. Então, o cartão Petrobras Premia do BRB, lançamento oficial lá no Rio de Janeiro, eu havia dito isso aqui para os membros Black do canal, que aconteceria um lançamento aí de novidades, aposto de gasolina, no caso com a Petrobras, tá. E também, vamos ver agora os benefícios que tem esse cartão, no caso, o cartão Visa Gold do Petrobras Premia. O cartão é zero anuidade para sempre, ou seja, não tem anuidade alguma, e você pode solicitar até quatro cartões adicionais inteiramente grátis. O cartão, ele tem a bandeira Visa e é Gold, né, e é um cartão internacional com a tecnologia contactless por aproximação, tá certo? Premia é um programa de relacionamento da rede Pós-Petrobras, você se cadastra e acumula pontos sempre que consumir nos postos participantes. Lojas, BR Mania, Lubrax+, pode trocá-los por ofertas incríveis, produtos e serviços de descontos em diversos parceiros, né. Um dos benefícios ao Vai de Visa, né, então, que tem junto aí ao programa, SMS, alerta de transações, cartão virtual, preferência de compra, pontos, acumula pontos no Curtaí por meio de compras no Marketplace, ou assinatura no Clube Curta Mais, ou seja, para você ganhar pontos ou cashback no programa do BRB Curtaí, você precisa usar o cartão do BRB dentro do shopping, ou seja, no Marketplace do BRB. Você pode comprar na plataforma curtaí.com.br, comprar produtos lá, aí assim você vai ganhar pontos no seu programa de fidelidade, tá certo? Além disso, se você assinar o Clube Curtaí, você ganha pontos todos os meses também na assinatura. Então, essas são as possibilidades de ganhar pontos usando o Petrobras Premia, tá certo? Benefício Vai de Visa, no caso pela Visa, né, a bandeira Visa Gold. O desbloqueio do cartão, a sua primeira compra é utilizando o cartão com senha. A isenção de anuidade é para sempre, 4 cartões adicionais gratuitos, fatura digital, parcelamento de compras, parcelamento da fatura, crédito rotativo, plano fácil, parcelamento automático, seguro para proteção de imprevistos no seu dia a dia, saque nas redes 24 horas e BRB Cirrus Visa, e acesso às salas do BRB e co-work, BRB mediante a resgate voucher, acesso ao Marketplace do Curtaí. Ou seja, você pode usar as salas do BRB sim, usando o cartão Petrobras Premia, no caso, no entanto, somente se você tiver pontos adquiridos aí ao Marketplace ou assinatura do Clube do BRB Curtaí. Bem, é um cartão simples, como vocês viram, não tem anuidade alguma, não tem cashback próprio, não tem pontos próprios, ou seja, para você ganhar benefícios de pontos e cashback, você teria que usar a plataforma dos parceiros que estão lhe dando cashback ou pontos. Por exemplo, se você usa esse cartão Petrobras Premia do BRB no site da Latam Pass, em promoção, por exemplo, compre o site da Latam e se hospeda no hotéis.com, ganhe 18 pontos Latam. Então, se você faz parte do Clube da Latam e usa o cartão do BRB no shopping da Latam, você vai ganhar pontos, logicamente, ao Marketplace. Compre o Shopping Smiles e ganhe 100 mil milhas comprando esse celular. Se você é cliente do Clube Smiles e compra o cartão do BRB Petrobras Premia, você ganha milhas Smiles no shopping da Smiles. Se você compra no Marketplace do BRB, você ganha pontos, curta aí, junto ao programa do BRB, e assim sucessivamente. Agora, usar o cartão no dia a dia para ganhar pontos ou cashback, não tem. Então, um exemplo, a cada um dólar ganha um ponto. Esse cartão não tem nem, é zero ponto. A cada um dólar é zero ponto, tá? A cada um real é zero ponto. A cada um real é zero cashback. Não tem ponto, não tem cashback, que é o programa de fidelidade do cartão. Só vai ganhar, realmente, se você assinar o clube ou se você comprar no Shopping Marketplace dos parceiros. Tá certo? Leandro, para que serve esse cartão, então? É um cartão da Petrobras Premia, onde você vai usar o cartão para abastecer no posto de gasolina Petrobras. Você pode usar no próprio Marketplace do BRB e ganhar benefícios, por exemplo. O BRB está sempre lançando shows, eventos aí, e os primeiros clientes, no caso do BRB, tem prioridade. Então, o cartão Petrobras Premia te daria também a possibilidade de comprar ingressos, shows, em eventos, usando esse cartão. Sala VIP, somente as salas do próprio BRB trocando pontos do curta aí. Então, é um cartão que não tem sala VIP, é um cartão que não tem cashback, que não tem pontos. É um cartão simples para aqueles clientes que não gostam de pagar na idade, não viajam muito ou não viajam nada e que gostam de um cartão de crédito para poder comprar suas comprinhas, parcelar no dia a dia. É uma opção sem a minha idade. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Diego Castro, um grande abraço. Fabrício Nascimento, um grande abraço. Giovanni Versiani, um grande abraço. Marlon Rocha, um grande abraço. Adriano Silva, um grande abraço. Tiago Vitale, um grande abraço. Anderson da Costa, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.